Ação tá abalada. Tem um bagulho pra gente resolver aí, mano. Que bagulho? Que bagulho? Ficou o único que não ficou com a mãe. Eu beijei ela, porra, mas beijo de novo agora se ela quiser. Duvido. Pega. 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 Vem cá, vamos cá. Pega. Isso. Beijinho, beijinho, gostosinho. Beijinho, gostosinho. Beijinho, gostosinho. Pode vir? Beijinho, gostosinho. Entendi. Pode, pode. Eu acarrei ali daquele beijo gostoso. Agora eu completei meu álbum. É isso? A figurinha de álbum só? É. Entendi. É esse nem. É esse nem. É? É, é que é um total. É, é um total. Tá, mas é um total. Eu acarrei. Eu acarrei. Eu acarrei. Eu acarrei. E aí tem, hein? Será que o Kaique vai bancar o Sincerão? Tem uma porrada de mulher que eu quero pegar aqui. Será que vai ter louva em pele de louco? Cheguei de feras com ele! Caralho! Será que quem é vivo sempre aparece? Que bom a gente se encontrar de férias com eles, não é mesmo? O destino é maravilhoso. Será que o Rico vai combater a fofoca? Eu falei isso! Eu falei isso! Você ia ficar de leve em trás! Será que vai ter show na casa? Fala com o show dela! Será que o Rico e o Luiz vão passar do ponto? Vamos transformar isso aqui no inferno. Quer? Bora! A ventania chegou que nem um furacão. Mas eles estão preocupados com uma dúvida. Fudeu, mano. Fudeu. Fiquei! Faz uma no seu cu, caralho! É! Traidor da porra! O próximo! Gente chega! O Lobo Mau é o Lobo Mau.